Agora, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam em sobrevivência à friagem aqui no Espírito Santo. E antes de começar, a nossa vida de sempre, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisioterapia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avise para que eu os remova na edição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a entropia e os princípios de equilíbrio clínico. Então, como nós já vimos nas alas anteriores, nós vimos que a entropia diz para a gente qual é a direção preferencial da energia e apesar da direção já ter sido levantada pela primeira lei da termodinâmica, não se tinha clareza em saber qual ponto de fato que iria, por exemplo, a direção de calor. Então, nós já sabíamos que existia um direcionamento na região de maior diminuação de temperatura, mas não sabíamos aí qual é a relação disso com o trabalho de fato. Nós apenas sabíamos que havia conversão de calor em trabalho e vice-versa, mas não tínhamos ideia até o momento de entender como que os processos hitos reversíveis funcionam. Então, a entropia tem essa característica de mostrar para a gente, além da direção, inclusive tem muitos autores que falam da seta da entropia, então que ela só vai, a entropia vai num sentido único, e esse sentido único nós já vimos que se trata justamente da irreversibilidade dos sistemas reais. Portanto, quando nós temos uma situação ideal, nós também podemos dizer que estamos em uma condição de equilíbrio. Então, essa condição de reversibilidade é o que nos dá os fundamentos do equilíbrio químico. E nós vamos ver hoje que existe uma relação entre a reversibilidade do sistema e o seu equilíbrio químico. Na aula passada, nós falamos sobre algumas coisas importantes e relativas às máquinas térmicas, os sistemas termodinâmicos reais, mostrei alguns para vocês. Mostrei também como a realidade é dura frente à utilização de motores a combustível. Mostrei também algumas opções que nós temos de máquinas elétricas, que utilizam eletromagnetismo para que haja trabalho útil. E hoje nós vamos ver como que a entropia, ela depende da temperatura e como ela pode se relacionar com a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Quando nós temos a primeira lei da termodinâmica, nós já sabemos desde sempre, du igual a dq mais dw. A gente pode utilizar a definição de entropia, dq igual a tds e dw igual a menos pdv e substituir dentro da expressão da primeira lei. Então, nós temos du igual a tds menos pdv. Como nós temos uma expressão u, t e v dentro dessa equação da primeira lei, a gente pode utilizar a definição de entalpia, h é igual a u mais pv. E assim a gente pode fazer uma troca de variável. E como é que a gente faz isso? A gente aplica uma derivada implícita nessa equação. Quando a gente faz isso, a gente tem o produto pv, o derivado do produto é o produto da soma das derivadas. Então, vai ficar du mais pdv mais vdp. E aí, como eu tenho du dentro da expressão anterior na primeira lei, eu posso substituir pela expressão de derivação implícita que eu tive anteriormente e daí obter a seguinte expressão. dh é igual a tds mais vdp. Portanto, qual é a primeira conclusão que nós tiramos a partir dessa expressão? Que as funções de estado que nós vimos até o momento, entalpia, entropia, energia interna, volume e pressão, tem plena correlação entre si. Então, aqui, claramente, a gente consegue perceber como que a entalpia depende da entropia e da pressão. E isso tem tudo a ver com a equação de Gibbs que nós veremos mais adiante quando tratarmos sobre a espontaneidade dos processos. Vamos ver que a expressão tds é uma quantidade de energia perdida pela irreversibilidade do sistema, que é justamente o que prega a segunda lei da termodinâmica. Então, como nós temos uma dependência da entropia com as outras grandezas termodinâmicas, a gente pode fazer aquele esquema que nós sempre fazemos ao determinar essas propriedades de entropia. Normalmente, ds tem uma dependência não somente de temperatura e volume, mas também tem uma dependência da pressão. Nós vamos ver isso mais adiante. E, em termos de derivada total, ds tem a sua dependência pela temperatura aqui. Então, aqui é a dependência da temperatura. e o termo ds, dv, dv é a dependência do volume. Então, o sistema termodinâmico possui um volume fixo. Claro que nós estamos aqui observando, primeiramente, uma situação de gases ideais, mas a gente pode ver mais adiante, como nós estudamos a terceira lei, nós vamos ver que existe uma entropia para qualquer tipo de estado físico. Portanto, a entropia por volume não depende somente de gases, também depende de outros estados físicos. Muito bem. Então, já que nós temos a expressão dutds menos pdv, a gente pode fazer uma junção de equações e, no final, juntando a expressão de dU, que corresponde a s, e essa expressão que corresponde à derivada total de dU também, quando nós jogamos isso dentro da expressão de ds, nós temos essa expressão bem aqui. É uma expressão relativamente familiar a nós, porque nós temos justamente aquela expressão que trata da energia de interação intermolecular. quer dizer, nós vimos que, para um gás ideal, dU, dV, a T constante, ele é nulo, então, sempre dizer que não existem interações intermoleculares dentro de um sistema ideal, mas, quando nós temos... está aqui, gás ideal. Quando nós temos a expressão dU, dV, a T constante, diferente de zero, nós temos a situação de um gás real. Portanto, essa expressão nós já vimos quando nós já... quando nós estávamos a determinar a expressão dU, dV, em termos de energia interna, nós vimos, pelo experimento de Diori, que essa quantidade, ela é nula para gases ideais e diferente de zero para gases reais. E cá está ela, aqui, novamente, dentro da entropia. E aí, o que acontece? Como nós temos alguns termos comuns na equação, principalmente ds, dT e dV, o que nós temos, afinal, de fazer? Vamos dividir a equação por ds e depois vamos operar de modo que consigamos chegar no final ds igual a essas expressões. Pois, o que nós queremos fazer, portanto, é igualar esse ds que corresponde que corresponde a essa derivada total que nós vimos anteriormente com esse valor de ds que nós encontramos no slide anterior. E aí, nós temos aqui uma comparação de derivadas. Então, o que significa dizer, portanto, cada um dos valores de derivada que nós temos nessa expressão? Então, nós temos ds, dT, a V constante, é essa expressão aqui, a dependência da entropia com a temperatura depende da capacidade calorífica a volume constante do sistema termodinâmico ou do sistema gasoso, enquanto que a variação de entropia pelo volume mostra a dependência da energia interna. Portanto, nós temos aqui a dependência dependência da entropia entropanólica entropia com com não, né? Pelo volume, pelo volume não, pela temperatura e o ds, dV corresponde à dependência da entropia entropia pelo volume. Portanto, fica claro quando a gente analisa essas equações em que a entropia depende de uma quantidade termodinâmica mensurável, como é o caso da dependência da entropia com temperatura quando nós temos a capacidade calorífica a volume constante e quando nós temos a dependência da entropia com o volume, nós temos justamente o termo d ou dV a T constante que corresponde ao termo de interações intermoleculares dentro de um gás ideal. mas é claro nós podemos fazer algumas aproximações interessantes e vamos considerar a primeira coisa vamos considerar uma situação em que o volume seja constante portanto dV é nulo então quando dV é nulo esse termo ds, dV ele é anulado sobre somente a parte de temperatura então aquela derivada que ficou parcial ela se torna ordinária ela se torna de ordem I e aí eu posso operar com mais tranquilidade a integração da entropia portanto quando eu aplico a integração entre ds e dt eu tenho eu tenho a expressão da variação de entropia com a dependência da temperatura observe que isso é diferente disso porque nós temos aqui a dependência de Cp com a temperatura na entropia que não é a mesma coisa da dependência da temperatura pela entropia então são coisas diferentes tenham cuidado na hora de fazer o exercício porque essas expressões são diferentes muito diferentes entre si então vamos aqui para o exemplo vamos agora calcular a variação de entropia no processo de aquecimento de aquecimento isométrico ou seja a variação de volume é nulo de um mol de gás ideal de 300 para 500 K então sempre será dada sempre será dada na questão o valor de Cv e aí o que a gente faz ds ou delta s é igual a 300 a 500 K que é a temperatura a temperatura inicial é a final CV 3 meios de R vezes dt sobre T então nós temos aqui uma quantidade constante ela sai da integral então fica 3 meios de R integral de 300 a 500 dt sobre T então integral de T sobre T é a linha de T então nós temos o que 3 meios de R que multiplica Ln de T 300 a 500 e ao final nós temos 3 meios de R Ln de 500 sobre 300 e aí se eu fizer essa conta vamos ter Ln de 5 terços então 5 dividido por 3 1,6 então a linha da resposta 0,51 vezes 3 dividido por 2 0,77 vezes 8,31 nós vamos ter 6,37 então 6,37 e a unidade é Joule Kelvin mol então essa é a unidade de entropia não é unidade assim muito boa de se desenhar porque nós temos a quantidade em mol da capacidade calorífica rolando constante nós temos a quantidade de energia oriunda do processo isovolumétrico nós temos também a temperatura em Kelvin dado pela integral então quando nós temos uma entropia sobre o volume constante é assim que a gente faz esse tipo de cálculo então vocês podem perceber não é um cálculo tão difícil assim a maioria das vezes nós vamos utilizar o valor de CV que são independente da temperatura e portanto nós não vamos precisar fazer um cálculo de integral de um valor de CV dependente da temperatura então o que significa dizer isso? que os modelos que nós vamos tratar aqui na Fissurquim são modelos que são aplicados para gases ideais em uma faixa de temperatura bem curtinha então eu acho que assim fica melhor para vocês entenderem esse assunto mas não se enganem termodinâmica não é um assunto fácil então fiquem cientes que ao longo do curso de vocês principalmente quem ainda ganha ali vai perceber aplicações bem mais robustas termodinâmica tá muito bem meus jovens dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar tudo bem até aqui o que vocês tem a dizer tudo tranquilo certo vamos continuando vocês sabem vocês estão cansados de ouvir mas eu faço questão de falar se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da nossa alça vocês podem interromper a qualquer momento então nós vimos aqui a entropia sob volume constante e agora nós vamos ver a entropia sob temperatura constante portanto quando nós temos uma situação em que a temperatura é constante a sua variação ela é nula e o que sobra para a gente é somente o termo ds então ds é igual a ds dv que multiplica dv como a gente viu que ds corresponde a essa expressão que contém a a a a parte d o dv a d constante da energia interna a gente basta substituir isso dentro da expressão de ds e aí nós temos que quando fazemos uma comparação de equações nós chegamos nessa equação diferencial bonitinha aqui aparentemente bastaria considerar que o gás ideal anularia esse jovem aqui e aí nós teríamos justamente uma expressão muito semelhante a entalpia né quando nós temos a pendência à pressão porém quando a gente faz isso nós chegamos numa situação bem complexa porque se nós estamos observando que ds dv corresponde a razão p sobre t nós vamos chegar a uma relação de pressão e volume que ela é insolúvel ou seja na verdade não sei se é insolúvel ou insolvível agora deu um branco mas beleza de uma forma ou de outra a gente vai chegar na expressão de redundância no calco diferencial que a gente só vai rodar em círculos né então para evitar esse tipo de situação a gente precisa utilizar uma propriedade da derivada espaciais que é a seguinte que é chamada derivada simétrica quando nós temos uma derivada de uma função uma derivada segunda de uma função dependente de duas grandezas ela é idêntica ou ela é igual a a derivada de outra função quando nós invertemos a operação de derivação então explico o que é que significa isso vamos aqui uma função considera uma função f de r2 e r2 na qual f depende de x e y ela é diferenciável em r ao quadrado então qual vai ser a derivada primeira de y em função de x será o que? f' de x y igual a dy dx representando que nós temos aqui a derivada 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 de y em função de x então isso que representa essa equação quando nós fazemos uma segunda derivada de f' x y em relação a x que é que nós estamos utilizando corresponde a derivada sobre f' de x y então quando nós fazemos isso nós estamos fazendo a derivada da derivada então se f' x y corresponde a essa derivada derivada de uma função derivada de função de x então na verdade quando a gente substitui f' x y dentro da expressão de derivada nós temos o que? uma derivada de uma função derivada então nós estamos derivando duas vezes a mesma expressão então a gente pode fazer uma sobreposição de operadores de forma que nós temos o seguinte como a derivada segunda representa uma derivada de uma derivada então a gente representa como essa segunda derivada a gente vai multiplicar entre aspas tá? esse valor de operação de operador de derivada aqui em cima no numerador que ele fica quadrático enquanto que aqui embaixo nós vamos elevar ao quadrado o valor de x então ficaria dx ao quadrado então uma derivada segunda é uma derivada de uma função anteriormente derivada e o que isso tem a ver com a propriedade simétrica ou propriedade de derivadas cruzadas né? vamos considerar a mesmíssima função f' de r2 tal que f é uma função diferenciável r2 independente de x e de y e vamos ter agora uma derivada primeira de y em função de y então como nós temos uma função dependente de x e y vamos derivar essa função em termos de y então nós temos aqui df dy agora como nós temos a função derivada de x e y vamos dizer que agora eu queira derivar essa função em termos de x e aí nós vamos chegar na mesma expressão melhor dizendo uma expressão semelhante de f' de x e de y agora derivando em x então nós temos aqui o f' de x e y e o sinal de derivação sinal de derivação que eu quero calcular então o que é que eu obtenho aqui? eu obtenho aqui a derivada segunda da função então isso aqui representa a simbologia da derivada segunda da função foi derivada em x derivada em x e em y certo? então o que isso aqui quer dizer eu fiz uma operação primeiro em y e depois eu operei a derivada em x em seguida eu fiz a operação inversa deriver a primeira em x e depois em y nós temos d2y dy dx então qual é a premissa é que as derivadas cruzadas quando nós estamos cruzando as variáveis são iguais entre si na derivada segunda e aí como é que eu faço para demonstrar isso? vamos pegar uma função periódica como seno de x e coseno de y e vamos fazer essa brincadeira então nós vamos derivar primeiramente em x então df dy significa dizer vou derivar a função em função de y e manter x constante então nós temos a função seno de x coseno de y então seno se mantém intacto é como se fosse uma constante então derivada do cosseno é menos o seno então está aqui o menosinho aqui então nós temos que a derivada primeira em y da função f será menos seno de x por seno de y em seguida vamos derivar agora em função de x então o termo coseno de y se mantém constante então quando a gente faz a derivada primeira a derivada do seno se dá pelo cosseno e aí nós temos f' de 2 a derivada primeira da função em x nós temos essa expressão coseno de x e coseno de y vamos agora aplicar as definições de derivadas cruzadas então quando eu faço derivada segunda de 1 em termos de x eu obtenho o que? menos coseno de x vezes seno de y quando a gente aplica a derivada segunda para y nós obtemos menos coseno de x seno de y se essa expressão for verdadeira então significa que dizer que as funções de derivada segunda são iguais entre si e aí o que a gente observa é justamente isso então as derivadas cruzadas são iguais entre si como queríamos demonstrar e com essa propriedade a gente consegue enfim determinar qual vai ser de fato a expressão que importa dentro da entropia então vamos primeiramente utilizar a dependência da entropia a volume constante então nós temos ds dt a v constante igual a cv sobre t que é a expressão que representa essa quantidade considerando a derivada da entropia em função do volume a temperatura constante ds dv ds dt por v será por que eu estou fazendo isso porque a ideia é chegar na expressão d2s dv dt igual a d2s dt dv então sabendo disso eu posso eliminar as derivadas que tem essa quantidade e assim obter a expressão termodinâmica de fato depende da temperatura e do volume isso é um problema da própria expressão da entropia e como vocês já podem perceber a entropia é um animal com um bicho estranho diferentemente da entropia que tem uma resolução relativamente boa e linear a entropia não é tão linear assim é assim vamos continuando então nós temos que ao derivarmos a entropia pelo volume que já é uma derivada nós vamos ter o que? d2s dv dt e aí nós temos o que? 1 sobre t igual a delta dcv dv então o que eu fiz? derivei ambos os lados da expressão dessa equação eu obtive dcv dt então como se trata do produto como se trata do volume então a temperatura se manteve constante é só deriver em função do volume então como precisamos estudar a relação do cv com o volume vamos pegar a definição de cv e o que eu faço? eu vou derivar cv em função do volume aí eu vou chegar nessa expressão aqui então fica d2u dividido por dv dt e aí no final das contas quando a gente junta as equações nós chegamos que a expressão da derivada segunda em termos de volume e temperatura significa dizer que nós estamos derivando nós temos a derivada segunda da entropia pelo volume e temperatura então guarda-se o valor nós vamos agora fazer uma operação semelhante agora utilizando o volume quando nós temos temperatura constante quando nós já temos como nós já temos aqui a expressão de de volume e temperatura agora nós vamos fazer a derivada inversa de temperatura sobre o volume então não quero aqui entrar nos detalhes do cálculo vai estar disponível para vocês e vamos chegar na seguinte situação nós vamos chegar justamente nessa expressão nessa farofa de derivadas aqui e aí nós vamos aplicar a definição de derivadas cruzadas então nós chegamos a aplicarmos isso daqui nós vamos chegar nessa expressão nós eliminamos as dependências de entropia e sobrou somente energia interna como vocês podem perceber sobrou este caboclo aqui e sobrou este daqui como vocês podem perceber nós estamos em uma igualdade e esses termos se anulam aí sobra o que para a gente sobra que a dependência da energia interna na temperatura perdão a temperatura constante se dá por essa expressão e aí fazendo mais uma substituição de equações nós chegamos de fato na expressão correta na dependência da entropia pelo volume que não é uma não é uma função estática como nós vimos anteriormente que era ds dv at constante como sendo simplesmente p sobre t então isso aqui não é que existe não é que existe então isso não tem a ver com o que nós vimos isso é uma coisa completamente diferente do que nós havíamos deduzido anteriormente e aí então como eu falei aqui note que na aproximação errada quando nós dissermos nós dissermos que uma premissa correta que é justamente d u dv a ter constante e o gás ideal ser nulo traz ds dv como sendo uma razão entre a pressão pela temperatura como nós já percebemos essa relação não é real ela não corresponde à realidade e aí o que significa afinal de contas essa equação diferencial isso pra gente o seguinte se eu quero determinar como a entropia varia com o volume eu preciso pegar o modelo do gás e variar a pressão em função da temperatura e aí olha só quando nós temos um gás ideal nós temos o que? vamos isolar a pressão e verificar como é que ele vai ser derivado com a temperatura aí a gente faz isso quando aplicamos a derivada primeira em função da temperatura nós temos nr sobre v portanto a equação diferencial diz pra gente o que nós precisamos fazer de operações matemáticas sobre o modelo de gás que a gente quer estudar então no caso nós pegamos o gás ideal e observamos nr sobre v quando nós calculamos a derivada da pressão em função da temperatura e aí quando a gente substitui na expressão de entropia nós temos o que? ds dv é tão constante é igual a nr sobre v como agora nós não temos qualquer relação com a temperatura na equação a gente pode deixar utilizar derivadas espaciais e colocar equações diferenciais ordinárias então depende somente de uma variável então nós temos o que? ds igual a nrv dv sobre v fazemos uma integração em seguida nós temos o que? delta s igual a nr ln de v2 sobre v1 essa expressão corresponde exatamente a variação de entropia no processo isotérmico que nós vimos em duas aulas atrás se não me engano então nós vimos que a variação de entropia de um gás ideal corresponde a nr ln de v2 sobre v1 quando há expansão de um gás então sentido um para dois que é esse sentido aqui de um para dois nós temos que o volume final é maior que o volume inicial portanto a razão do logaritmo é maior do que 1 a razão do logaritmo é maior do que 1 está certo? não sempre dizer que o logaritmo seja ele sozinho positivo mas simplesmente a operação desses dois é positiva e maior do que 1 e a variação de entropia é positiva então qual a conclusão que nós chegamos a partir disso? existe uma tendência de desordem no sistema quando nós temos o processo inverso o processo de compressão de 3 para 4 nós temos a compressão do gás portanto na verdade não é v2 e v1 é v4 menor que v3 4 aqui exatamente então v4 menor que v3 certo então tá então nós temos aqui quando nós temos a compressão de gás nós temos que o volume final é menor que o volume inicial e aí nós temos a situação inversa oxente aqui é v4 sobre v3 então v4 sobre v3 melhor dizendo o logaritmo de v4 sobre v3 é menor que 1 e nós temos aí uma diminuição da variação de entropia havendo a tendência de ordem no sistema portanto entropias positivas basta se lembrar da desigualdade de claus a entropia de sistemas irreversíveis sempre serão crescentes portanto se eu utilizar um processo no qual eu estou ordenando o sistema a variação de entropia diminui portanto nós estamos ordenando o sistema então essa ordenação do sistema ela é não espontânea quer dizer é preciso que haja uma energia externa capaz de organizar esse sistema de modo que a variação de entropia seja negativa consequentemente quando temos sistemas espontâneos a sua entropia cresce devido a natureza da dispersão energética como nós já vimos de uma forma relativamente exaustiva quando tratamos de entropia quando nós tratamos de máquinas térmicas e quando nós tratamos também da das limitações de máquinas térmicas a combustão então tudo isso está interligado não é uma coisa obviamente não é uma coisa fácil de entender mas a gente está aqui para aprender então já fazendo a deixa pergunto para vocês se tem alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostariam de fazer por favor fiquem à vontade muito bem meus jovens vamos como nós tivemos uma sarocada de derivadas e afins isso explica o tende ao caso exatamente porque é justamente isso que eu estava discutindo anteriormente é justamente a quantidade de processos que naturalmente ocorrem que simplesmente tendem a uma ordem menor às vezes não necessariamente ao caso mas a depender da forma que você tem a dispersão de energia pode levar ao caso mesmo então é exatamente isso o limite da desórmula é o caso então as situações em que você pode não considerar exatamente o caos ou então você pode simplesmente dizer uma situação menos ordenada então há graus de aplicação disso mas é esse mesmo então gente como eu estava dizendo como nós vimos aí um monte de equação de derivado e tudo mais é um negócio que realmente consome muito tempo na gente então eu vou deixar uns 10 minutos então nós vamos vou pausar aqui a gravação quando for 10h47 a gente volta tá então tem a gente tomar um um gol em dado muito bem vamos lá continuar e da mesma forma em que nós vimos como a entropia dependeu do volume da temperatura agora vamos ver agora como que a entropia depende da pressão e da temperatura então vamos lá observar o que nós temos aqui e nós temos o seguinte primeiro eu esqueci de compartilhar a tela pois é agora que eu percebi agora vai pronto pronto né agora vai agora vai agora vai então então como eu ia dizendo nós vimos a como que o volume e a temperatura dependiam faziam depender a entropia agora vamos ver pressão e temperatura então vamos fazer a mesma a mesma os mesmos procedimentos que nós fizemos para o volume e temperatura agora para a pressão e temperatura então quando dentro da termodinâmica queremos avaliar as dependências de uma grandeza a gente oi tô ah rapaz peraí 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 oh gente lógico não vai aparecer ai que burro zero para ele dá um zero para ele agora foi né não foi cadê isso para a terceira vez como eu ia dizendo vamos agora analisar a dependência da dependência da entropia com a temperatura e pressão dos mesmos moldes que nós vimos para volume e temperatura então vamos fazer o seguinte como nós tínhamos uma dependência de volume e temperatura então como nós tínhamos ds e v de t a expressão de energia que nós utilizamos foi a energia interna porque ela também depende de volume e temperatura muito bem se a entropia pelo volume e temperatura dependeu não de ds dependeu de du que é a energia interna que por sua vez depende por volume e temperatura então qual vai ser a grandeza termodinâmica que eu vou relacionar dentro dessa expressão é justamente a entalpia pois ds sendo dependente da temperatura e da pressão qual vai ser a grandeza termodinâmica que vai se relacionar nessa situação é justamente a entalpia pois a entalpia ela tem uma dependência também da temperatura e da pressão então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para definição de energia interna agora utilizando a entalpia então a definição de entalpia H é igual a U mais PV em seguida nós temos com a derivada implícita TH DU aliás PV não U mais TS então DU poxa estou ficando é doido estou ficando réi e ficando doido então é U mais PV é esse aqui então H derivando primeiramente nós temos DU mais PDV mais V DP será que eu estou errando em alguma coisa agora deu um branco bom não prima isso claro deixa eu só consultar aqui os slides da daqui se vocês tiverem alguma dúvida depois com isso daí a gente pode ver no livro a gente pode pegar inclusive já deixei aqui a referência posso estar olhando depois lá e ver o que é que deu então quando a gente faz essa substituição do da definição de entalpia com a expressão que nós temos a dependência derivada total da entalpia com pressão e temperatura nós chegamos nessa expressão aqui DS é igual a CP dividido por T DT mais 1 sobre T DHDP T constante menos V DP então mais uma vez nós temos aqui a dependência dependência da entropia pela temperatura e aqui nós temos a dependência da entropia pela tração então nós temos aqui as duas dependências de forma muito semelhante a que nós vimos a dependência com o volume só que agora inserindo o termo DHDP a T constante nós já vimos que esse termo nós conseguimos obter do experimento de Diolo Thompson e nós observamos também que essa grandeza de HDP a T constante é nula para um gás ideal e ela é diferente de zero para um gás real então fazendo aquela mesma aproximação que nós fizemos para a entropia a volume na dependência da entropia a volume e temperatura nós vamos fazer coisa semelhante aqui e não é DS Dp é V constante é V constante está aqui e ali muito bem quando a gente faz a comparação entre termos de DS nós chegamos que DSDP tem essa dependência com a pressão e a entropia tem a dependência com a temperatura por essa expressão então mais uma vez vamos fazer um dado vamos fazer uma questão nessa situação em que a pressão é constante se P é constante nós temos Dp igual a zero então nós chegamos em uma integral semelhante àquela que nós vimos alguns slides atrás e no final nós temos que a variação de entropia depende da integração dessa equação integral de T1T2 Cp sobre T Dp vamos agora utilizar a mesma situação calcule a variação de entropia no processo de aquecimento isobárico de um mol de gás ideal de 300 para 500 Kelvin dado Cv igual a 3000gr detalhe Cp não esqueçam disso Cp molar é igual a Cv molar mais R portanto eu não vou utilizar Cv diretamente dentro da expressão mais Cv então nós temos Cp igual a 3 meios de R mais R vai dar 5 meios de R então nós temos que a variação de entropia vai ser igual a integral de 300 a 500 Kelvin de 5 meios de R sobre T Dp então mais uma vez nós temos esse termo 5 meios de R que é constante sai da integral e aí nós temos 5 meios de R de 300 a 500 Kelvin dt sobre T então nós temos que 2,5R vezes ln de 5 terços é igual a 2.5 vezes 8.31 não esqueça que o valor de R é sempre determinante o valor de R ao utilizar sempre 8,31 de ouro Kelvin por mol então não esqueçam disso então vamos multiplicando 2,5 vezes a constante universal dos gases 2,07 então nós temos 5 dividido por 3 nós já calculamos seu valor vai dar 0,51 vezes 8,31 vezes 2,5 então nós temos aí uma entropia um pouquinho maior 10,61 de ouro Kelvin por mol então qual é o significado físico do valor da entropia da unidade de entropia significa dizer que para cada Kelvin em temperatura nós temos a dispersão por mol de substância de 10,61 de ouro você consegue dizer que um mol quando nós temos um mol de substância aquecida a um K nós perdemos aí a quantidade de energia equivalente a 10,61 de ouro agora vamos ver a dependência da entropia com a pressão nós já chegamos também na expressão semelhante à expressão da entropia dependente do volume que é essa daqui que nós temos de H de P a T constante mais uma vez nós não podemos considerar simplesmente a condição em que nós temos um gás ideal de Z que é igual a zero nós chegaremos aí na equação diferencial redundante então nós vamos fazer a mesma coisa no sentido de obter derivadas cruzadas para determinar a expressão da entropia a pressão constante então vamos fazer a mesmíssima metodologia então se nós temos a expressão de S de T a T constante igual a CP sobre T e a ideia é observar como essa expressão vai se comportar então eu vou pegar todas as derivadas todas as expressões que dependem da temperatura e da pressão e fazer exatamente o que está sendo pedido então nós já temos a primeira expressão a partir de DsDT que é justamente o que? 1 sobre T vezes a derivada da capacidade calorífica a pressão constante pela pressão então utilizando a definição de CP que é igual a dhDT nós chegamos na seguinte expressão chegamos que dcp dp a T constante nós temos que a derivada da pressão em função da pressão dhDT a V constante no final pulando aí algumas coisas de cálculo diferencial nós chegamos nessa expressão aqui que d2s dp dt corresponde a 1 sobre T que multiplica d2h dp dt então guarda essa expressão nós vamos fazer a mesma coisa para outra expressão da entropia em função da pressão só que agora nós vamos derivar essa derivada pela temperatura pulando as etapas de derivação nós chegamos na expressão em que nós podemos encontrar que é justamente essa daqui que corresponde a uma derivada cruzada da anterior e como nós já sabemos que essa igualdade ela é válida nós chegamos no final nessa expressão aqui então observe que nós temos aqui termos que são iguais entre si também porque se trata de derivadas cruzadas então esse termo vai embora com esse aí no final das contas reorganizando a equação e substituindo por essa expressão que nós tínhamos anteriormente nós chegamos na expressão ds dp igual a menos dv dt então vocês podem perceber esses saltos não já não foi um salto mas essas etapas de derivação mostram pra gente que na verdade a dependência da entropia ela é muito mais complexa do que pode supor a nossa vã filosofia porque ela não depende somente do volume e da temperatura de forma estática mas de forma dinâmica e como é que eu sei que é uma forma dinâmica porque nós temos aqui termos de derivada então os termos de derivada independentemente da sua natureza é assim quer dizer o que? que é um sistema dinâmico que ele vai ser alterado conforme a variação das grandezas de trabalho e lá na termodinâmica no comecinho do termodinâmico nós vimos aqui quais foram as grandezas de trabalho que nós definimos expressão temperatura volume e número de mols então aplicando agora essa expressão dsdp até constante para gases ideais vamos aqui isolar o v e colocar em função da pressão quando nós derivamos o volume em função da temperatura nós chegamos nr sobre p quando a gente substitui dentro da equação diferencial nós vamos chegar na expressão de ds igual a menos nr dp sobre p e quando a gente calcula a integrada desse bicho aqui nós chegamos em menos nr é linha de p2 sobre p1 então nós já vimos essa expressão quando nós tratamos de máquinas térmicas quando nós estávamos discutindo os princípios de máquina térmica que juntamos com o tropico então o que é que acontece no processo de compressão nós temos que a pressão final p2 é maior do que a pressão inicial p1 porque é o sentido que nós estamos considerando que é este daqui de 1 para 2 portanto se p2 maior que p1 a razão do logaritmo dessas quantidades é positiva portanto delta s será negativo mas será negativo porque nós temos justamente esse termo menos que multiplica a entropia então lembrando nós temos delta s igual a menos nr l1 de p2 sobre p1 é isso? é portanto se a razão do logaritmo for positiva a variação de entropia é negativa ou seja a tendência de organizar o sistema porém quando consideramos o sentido inverso quando nós aliviamos a pressão dentro do sistema no sentido 3,4 nós temos que a pressão final é menor que a inicial portanto o logaritmo de p2 sobre p1 vai ser menor do que 1 mas vai p2 sobre p1 olha eu aqui dormindo no ponto então é p4 p3 então ln de p4 sobre p3 é menor que 1 p4 sobre p3 p4 sobre p3 será menor do que 1 e como nós já temos o menos da expressão do delta S nós temos a variação de entropia positiva ou seja a tendência em desorganizar o sistema então mais uma vez o que a gente pode observar da entropia no sistema isotérmico quando nós aumentamos pressão nós estamos aumentando diminuindo melhor dizendo os espaços intermoleculares entre as moléculas nossa isso foi de lascar nós estamos diminuindo os espaços intermoleculares e aí o que acontece você tende forçadamente o sistema a ordem então o que significa dizer que eu estou pressurizando o gás significa que eu estou aplicando uma força externa para que as moléculas gasosas estejam mais próximas possíveis dentro de um dado recipiente então estou forçadamente aumentando diminuindo a entropia do sistema ou seja organizando-as à força enquanto que quando eu diminuo a pressão sobre o sistema eu estou diminuindo a quantidade de energia ou a quantidade de trabalho que eu estou exercendo sobre um sistema termodinâmico então quer dizer que quando eu diminuo a energia sobre as moléculas dentro do recipiente eu estou também diminuindo a quantidade de trabalho necessário para que essas energias para que essas moléculas se agrupem naturalmente como nós temos aí pela desigualdade de clausos que naturalmente os sistemas tendem a desordem então nós temos uma variação de entropia positiva então é assim que a gente deve fazer a análise de entropia dentro de uma temperatura constante da situação isotérmica da mesma maneira que nós vamos para um sistema isotérmico com a dependência do volume portanto essas quantidades nós já sabíamos de certa forma nós já sabíamos em termos em termos digamos em termos intuitivos porque querendo ou não mas tendo essa ideia de desordem na nossa cabeça no nosso cotidiano a gente consegue entender isso de uma forma relativamente prática mas é isso aí muito bem até o momento dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar por favor alavante vamos continuar vamos continuar tá mais uma vez se vocês não estiverem entendendo peço por favor interrompam tá interrompa aqui ao meio da aula não tem problema não sofram sozinhos então vamos agora observar como que a entropia de um gás varia ou como lá no Ceará varia como é que a entropia varia num gás ideal utilizando a entropia então nós podemos reescrever mais de uma vez a lei da termodinâmica em termos de entropia então são pelo menos quatro maneiras de você desenhar a lei da primeira lei da termodinâmica na sua expressão matemática nós vimos duas até o momento nós vimos mais duas que nos tratavam de energia de Gibbs né então vamos aqui du igual a dq mais dw se nós sabemos que pela definição de entropia dq corresponde a tds e du corresponde a cvdt essas quantidades aqui e trabalho menos pdv a gente chega na seguinte expressão quando isolarmos o ds então nós temos que ds é igual a cv dividido por t dt mais p sobre t dv quando a gente substitui a equação dos gases ideais na expressão da primeira lei da termodinâmica em função da entropia nós chegamos em que se pv é igual a nrt quando nós dividimos a equação pela temperatura t sobre t corresponde a nr sobre v então quem é p dividido por t na expressão é esse aqui então eu substituí por nr sobre v está aqui colocado o termo de p sobre t na entropia então quando nós temos um processo isobálico um gás ideal de 1.1 a 1.2 a gente pode considerar a entropia de todo o processo então qual vai ser a mudança de entropia dentro desse processo vai ser a integral de t1 a t2 de cv t dt mais nr v1 v2 dv sobre v então o que significa dizer isso que eu estou num processo isobálico e nós estamos no gás ideal então eu estou aqui utilizando a lei de charles então eu tenho um processo termodinâmico ocorrendo com volume e temperatura e aí eu observo isso daqui então eu pergunto aí qual vai ser a variação de entropia quando eu tenho esse comportamento num gás ideal então observe que eu tenho temperatura e volume então quando eu faço a integração dessa equação eu chego que para um gás ideal você tem essa dependência da entropia tanto pela temperatura quanto para o volume portanto é assim que a gente calcula a entropia de um gás ideal utilizando a lei de charles agora quando nós temos a pressão envolvida não podemos utilizar a energia interna diretamente porque a energia interna tem dependência com o volume e temperatura qual vai ser a grandeza então que nós vamos utilizar para mudanças entrópicas a volume constante é justamente a entalpia então fazendo aquela mesma modificação na primeira lei da termodinâmica nós chegamos nessa expressão aqui ds é igual a cp dividido por t dt menos v sobre t dp vamos fazer a mesma modificação da primeira lei da termodinâmica para atender essa partezinha aqui da equação nós temos o que? v sobre t igual a nr sobre p é esse pedacinho aqui e aí a gente substitui dentro da expressão e nós temos nr sobre t dp eu esqueci de colocar não sei porquê então qual seria então a variação de entropia num processo num processo isovolumétrico seria o que? se nós temos que ds está variando em s1 e s2 nós temos integral de t1 a t2 cp sobre t dt menos integral de p1 a p2 v sobre t dt em miúdos o que nós estamos fazendo aqui analisando a seguinte maneira se eu tenho pressão sobre temperatura de um gás ideal que é justamente a lei de de Lossard então qual vai ser a variação de entropia nessa situação? vai ser justamente quando eu calcular essa expressão que eu estou calculando dentro então quando nós temos a resolução dessa integral nós temos o que? ds igual a cp ln de t2 sobre t1 menos é não é sobre t1 né? nr sobre t menos nr sobre t agora sim nr ln de t2 sobre t1 então essa será a expressão quando quisermos calcular a variação de entropia um processo em que a lei de Guilussac ocorre então nós temos uma situação em que a lei de Charles quando nós aplicamos a lei de Charles para um gás ideal nós calculamos a entropia dessa maneira enquanto que para a lei de Guilussac nós aplicamos dessa maneira muito bem nós já vimos que nós já vimos que num gás ideal nós temos essas dependências de temperatura volume pressão a gente viu toda a parte matemática por trás disso e agora vamos pensar o seguinte o que acontece se nós sairmos de um sistema simples que é o gás ideal simples assim entre aspas vamos sair de um sistema menos complicado que é um gás ideal e vamos agora para a situação de equilíbrio químico então se nós estamos numa situação de equilíbrio químico significa dizer que nós não estamos considerando os sistemas de forma totalmente irreversível quer dizer nós estamos estudando uma situação que ainda se torna ideal portanto é possível observar como processos reversíveis e reversíveis ocorrem na natureza em termos de entropia nós acabamos de ver isso dentro dos gases ideais então a análise do equilíbrio termodinâmico ou seja a situação na qual é ideal utilizando a entropia passa pela determinação da entropia do sistema e da vizinhança portanto a entropia total será a soma das entropias da vizinhança e do sistema lembrando relembrando o que é vizinhança e sistema então nós temos o universo que é tudo que está ao nosso redor o sistema é aquele pedacinho do universo em estudo e o que divide o universo e o sistema é a vizinhança portanto para que nós possamos perceber a entropia total do sistema temos que considerar tanto melhor dizendo a entropia do processo temos que considerar tanto a entropia que ocorre aqui dentro quanto a entropia que ocorre entre o universo e a vizinhança então vamos aqui utilizar a desigualdade de clausos em que determina que sempre no sistema irreversível a entropia aumentará portanto ds é maior que dqi sobre t em que se qi representa o calor do processo irreversível enquanto o calor irreversível é dado por ds igual a dqr sobre t tem esse qr que representa o calor do processo irreversível então qual é a conclusão que nós chegamos quando nós somamos esses dois valores de ds nós temos nós chamamos de ds total então ds total vai ser maior ou igual ao dq total sobre t onde o calor total corresponde aos calores reversíveis e irreversíveis então se nós temos no equilíbrio um calor reversível que é nulo porque nós estamos tratando aqui de um processo cíclico então significa dizer que o calor total corresponde somente ao calor irreversível então nós utilizamos a definição de entropia t delta s maior ou igual que dq nós temos a partir da primeira lei da termodinâmica isolando dq nós temos uma diferença entre a energia interna e o trabalho quando a gente substitui essa quantidade aqui dentro nós chegamos em tds maior ou igual a du menos dw mas a gente sabe que o trabalho corresponde a menos pdv e aí quando a gente substitui essa quantidade na desigualdade nós temos essa expressão aqui menos tu mais tds menos pdv é maior ou igual a zero eu posso colocar u mais em evidência colocando menos em evidência em du e pdv então tem o que menos du mais pdv que se trata de quem da entalpia então esse pedacinho da equação corresponde a delta ou dh então nós temos o que dh menos tds menor ou igual a zero essa diferença h menos ts é uma quantidade que se repete muitas vezes dentro da termodinâmica que foi estudada por esse caboclinho aqui o William Gibbs norte-americano e ele percebeu que a diferença das entropias do produto tds com a entalpia gera a energia que dá o trabalho útil de um sistema termodinâmico portanto nós podemos definir uma nova grandeza termodinâmica a partir das anteriores nós chamamos isso de energia de Gibbs então definimos ela como g igual a h menos tds então nós temos o que dg igual a dh menos tds portanto dg pode ser menor ou igual a zero então olha só que corra linda de mamãe chelar se nós temos uma situação em que a entropia dos processos naturais são irreversíveis portanto positivos significa dizer que a espontaneidade do sistema se dá também quando nós temos um balanço energético ou energia de Gibbs menor do que zero então olha só que legal nós vimos que a entropia representa a quantidade de calor a pressão constante e também a quantidade de calor útil quando nós dizemos calor útil se infeliz a quantidade de calor que pode ser potencialmente convertida em trabalho enquanto que o termo tds representa a quantidade de energia perdida e essa quantidade de energia perdida significa dizer uma quantidade que não foi utilizada para realizar trabalho portanto nós temos aqui uma expressão de delta G que na verdade corresponde ao que nós chamamos de balanço energético quer dizer imagino que você tenha na sua conta bancária você tem uma quantidade útil de dinheiro que você pode gastar menos a quantidade de dinheiro que você gasta efetivamente e esse t corresponde ao percentual de dinheiro que você vai gastar então você tem um balanço de caixa isso é uma coisa comum dentro da contabilidade então quando você tem um fluxo de caixa você sabe quanto dinheiro entrou ou quanto dinheiro saiu nas reações químicas o fluxo de caixa de uma reação nada mais é do que o balanço do calor útil pela quantidade de energia perdida pela entropia em uma data temperatura então nós temos aqui duas quantidades numa só nós podemos ter tanto uma expressão de espontaneidade quando DG é menor do que zero quanto de equilíbrio DG igual a zero então além de nós percebermos tudo isso dentro desse contexto da energia de Gibbs também a gente tem uma quantidade termodinâmica muito menos complexa para analisar a reversibilidade dos sistemas como é o caso da entropia como na entropia nós necessariamente precisamos saber dos processos reversíveis e reversíveis correspondentes aos processos da vizinhança e do sistema basta que eu calcule a energia de Gibbs do sistema que eu já englobo todo mundo então perceba aí como a versatilidade da termodinâmica prevalece na química na física e na engenharia muito bonito isso e como é que seria isso na prática então vamos observar como a energia de Gibbs varia com o tempo isso aqui pode ser aplicado a tudo que vocês imaginarem inclusive dentro do mercado financeiro existe uma coisa que vocês tiverem interesse que eu chamar de econofísica em que os princípios da termodinâmica clássica e também da mecânica estatística são aplicadas no mercado financeiro é um negócio extremamente interessante se um dia vocês quiserem ficar em saco cheio aí de 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 processos e química e tudo mais está aí um negócio que pouca gente faz aqui no Brasil que olha que eu já escuto isso desde a minha graduação que já faz mais de 17 anos 17.4 desde 2004 2005 quando eu era minha novo lá em Barbacena de chinela bermuda e camiseta na estadual do Ceará que eu ouvi falar de econofísica então vale a pena vocês darem a pesquisar no assunto eu acho que vale a pena verificar isso ainda mais no nosso contexto de covid-19 também nós temos o aumento de CPFs que estão investindo dentro da bolsa eu acho que é importante que vocês prestem atenção então vamos aqui fechando nossos parênteses vamos ver aqui a energia de Gibbs e nós temos um gráfico de delta G pelo tempo observe que nós temos um gráfico decrescente e aí nós temos duas situações nós temos a situação 1 e aqui a situação 2 observe que a situação 1 nós temos aqui as tangentes as tangentes das curvas são muito íngremes significa dizer que nós temos aqui uma região de irreversibilidade quer dizer a reação está ocorrendo espontaneamente mas há um determinado momento em que as tangentes tornam-se menos íngremes então o que significa dizer isso significa dizer que nós estamos em uma situação de equilíbrio então qual é a tendência que nós temos pela energia de Gibbs que os sistemas são naturalmente irreversíveis mas existe um ponto em que eles tendem a uma estabilidade e essa estabilidade podemos traduzir idealmente como equilíbrio ou simplesmente como um sistema não reativo ou um sistema estável portanto a energia de Gibbs é uma quantidade de termodinâmica extremamente importante porque a gente consegue fazer previsões de reação e aí quando nós estivermos lá na fisiopínica B nós vamos te dar uma coisa chamada de controle de reação em que nós temos dois tipos de controle que é o controle opa o controle oxente que é o controle cinético ou seja depende do tempo de reação ou nós temos o controle termodinâmico que depende somente da energia de Gibbs ou das grandezas termodinâmicas do sistema nós temos também uma situação de terceira via perdão o trocadilho mas quando nós temos a junção de termodinâmicas cinéticas surge pela união desses poderes surge a eletroquímica então a eletroquímica ela é um caso especial da termodinâmica em que além de observarmos toda a parte termodinâmica envolvida nas reações de transferência de carga que são as reações anóticas catódicas também nós temos simultaneamente se nós estivermos em uma situação de voltametria de polarização linear e tudo mais nós temos também a variação dos parâmetros cinéticos da reação eletroquímica então de uma lapada só de uma vez só na eletroquímica podemos variar cinética e termodinâmica simultaneamente então lá na fissorquímica B vocês vão enxergar isso bem direitinho e aí vocês vão ter ideia de uma dada reação química você pode prever ou uma situação de dependência termodinâmica ou uma dependência cinética ou da concentração das velocidades das reações e você tem a coisa mais linda que existe no mundo que é a eletroquímica que junta as duas coisas e claro não precisa dizer que a eletroquímica pode ser uma coisinha assim meio por cento mais complicada do que a termodinâmica que a gente estava vendo aqui mas é bonito é bonito é legal basta ter um pouquinho de paciência que dá pra entender tá muito bem meus jovens dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui vocês vão gostar de falar alguma coisa então dig efetar bom imagino que você esteja ainda né que você esteja ainda absorvente né parece que estão 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 meio quietos né pois está então tem um problema vocês sabem que vocês sabem que se tiver alguma coisa é só entrar em contato comigo que a gente conversa na moralzinha tá então na próxima aula nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica e vamos tratar também de energia de Gibbs e Helmholtz que são duas grandezas termodinâmicas que tratam da mesma coisa do balanço energético dos processos químicos ou melhor dizendo termodinâmicos que nós temos na natureza nós vemos que Gibbs aliás nós veremos que Gibbs depende da pressão e da temperatura e Helmholtz depende do volume e da temperatura tá então nós vamos ver essas duas dependências inclusive a dependência da temperatura que vai dar uma expressão que é muito conhecida que é a expressão ou equação de Gibbs Helmholtz tá muito bem acho que é isso e é isso que eu queria mostrar para vocês eu agradeço aí com a paciência com o Titio um pouquinho que está rependo a gravação que está rependo a gravação que está rependo a gravação e aí que está rependo a gravação